Definidos os membros do Tribunal Especial que vai julgar o processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice Daniela Reiner. Eleições 2020, confira na edição de hoje quem são os candidatos à Prefeitura de Criciúma. No esporte, Brusque tenta reverter a vantagem do Ceará para avançar na Copa do Brasil. E na Semana Nacional do Trânsito, as ações de conscientização para reduzir o número de acidentes no Estado e no país. Está no ar, o Bande Cidade, com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Bande Cidade desta quarta-feira começa com os dados atualizados da pandemia de Covid-19 em Santa Catarina. Foram 15 mortes nas últimas 24 horas em decorrência do coronavírus. Com isso, o número de vidas perdidas para a doença aqui no Estado subiu para 2.686. em Santa Catarina. E a gente, claro, se solidariza com todos os familiares destas vítimas. A taxa de letalidade está estável em 1,29%. Santa Catarina confirmou 208.900 casos de contaminação pela Covid-19, com 199.386 pacientes recuperados. 6.828 seguem em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI em Santa Catarina está em 62,9%. Motociclistas fizeram hoje uma manifestação em Florianópolis. O protesto complicou o acesso à ponte Pedro Ivo Campos na manhã desta quarta-feira. Polícia Militar, Polícia Rodoviária e também a Guarda Municipal se posicionaram nas cabeceiras das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles para observar o movimento de motociclistas na região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o número de motociclistas circulando irregularmente nas rodovias aumentou desde o início da pandemia. Consequentemente, o número de multas aplicadas e também de motos apreendidas cresceu neste período. Os motociclistas afirmam que essas fiscalizações não estão acontecendo da maneira correta e realizaram um protesto na BR-101 na manhã desta quarta-feira. A Polícia Rodoviária e os responsáveis pela manifestação se reuniram para resolver a situação. A Polícia Rodoviária afirma que as fiscalizações estão relacionadas a motoristas dirigindo sem habilitação, com documentação atrasada ou com algum item de segurança e proteção da moto com problemas. Houve uma movimentação organizada de motociclistas. Alguns, a maioria, trabalham profissionalmente com motos, mototáxi, motofrete. Eles estão seriamente afetados pela pandemia. Muitos deles perderam o emprego ou têm medo de perder o emprego. E às vezes as fiscalizações, tanto da PRF, quanto da Polícia Militar e Guarda Municipal, flagram motociclistas com irregularidades. Ou sem carteira, ou com a carteira vencida, ou com a moto irregular, licenciamento vencido. A movimentação mais intensa começou por volta das 7 horas da manhã e às 10 horas da manhã o trânsito na entrada da ilha já estava fluindo normalmente. A Caixa Econômica Federal começou a pagar uma parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários nascidos em agosto. Esse grupo faz parte do grupo com beneficiários que recebem da primeira a quinta parcela. Cerca de um milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 5 vão receber a primeira parcela extra do auxílio de R$ 300. O pagamento desse grupo segue o calendário regular do programa e vai até o dia 30, para os que têm o NIS Final 0. Para os demais grupos, o calendário de pagamento das novas parcelas extras de R$ 300 ainda não foi definido pelo Ministério da Cidadania. A Receita Federal liberou nesta quarta-feira a consulta ao quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda 2020. Fazem parte deste lote todos os contribuintes que entregaram a declaração até o dia 16 de setembro. Quem enviou a declaração e não teve a restituição liberada em nenhum dos lotes caiu na malha fina e vai ter que acertar as contas com a Receita. A consulta ao lote final do Imposto de Renda está disponível na página da Receita Federal na internet. O endereço é receita.economia.gov.br. Um incêndio destruiu um prédio no bairro Rio Tavares, do sul da ilha, em Florianópolis. Ninguém se feriu. O fogo destruiu um prédio de três andares no bairro Rio Tavares, em Florianópolis, na noite desta terça-feira. As chamas iniciaram no edifício logo depois das sete e meia da noite de ontem e foram controladas pelos bombeiros depois de uma hora. Apesar da proporção que tomou, o incêndio não deixou feridos. Três residências foram destruídas no endereço. Moradores da comunidade relataram que no edifício funcionava uma pousada. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio. A origem do fogo deve ser apurada por meio de uma perícia. E uma operação conjunta entre as polícias federal e civil prendeu em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado, um foragido da Justiça do Paraguai, que estava escondido em Santa Catarina. O homem estava na lista vermelha de procurados pela Interpol e é natural do Paraguai. As investigações apontaram participação dele em operações de tráfico de drogas, aquisição de bens móveis e imóveis e criação de empresas para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Paraguai. O alvo é ligado a um cartel de drogas do país vizinho. Estava foragido havia nove anos, onde é investigado por Tráfico Internacional de Drogas, a Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro. No próximo bloco do Bande Cidade, conheça os candidatos a prefeito de Criciúma. E veja ainda, definidos os membros do Tribunal Especial que vai julgar o processo de impeachment contra Carlos Moisés da Silva e Daniela Reiner. Já voltamos.